Por que? Porque você está indo estudar porque tem que e não porque você quer, porque você está interessado e com a intenção de aprender aquilo de verdade. De novo, isso não é método, isso não é técnica, isso não é ferramenta, isso é princípio. Qualquer coisa na face da terra que você despertar profundo interesse e intenção de aprender, você vai aprender numa velocidade que nem você vai acreditar. E você já faz isso naturalmente, todos que estão ouvindo a gente em algum momento da vida, vários, nossa, como é que será que faz isso? Foi lá, pesquisou no Google, leu uma vez, aí já contou para um amigo, nossa, eu descobri isso e nunca mais esqueceu. Tem emoção, tem interesse, tem muita atenção, porque você ficou focado em querer aprender aquilo, tem intenção em querer fazer, tem o O e o U também. O O organização, o que é organização? O nosso cérebro, ele adora organização para tudo, ele tem caixinha para tudo no cérebro, tem caixinha para tudo. Tanto é que às vezes você vê uma pessoa na rua e fala, nossa, essa pessoa me lembra alguém, mas não sei quem é. É porque despertou a caixinha ali dos rostos que você memorizou a tua vida inteira. Então, o cérebro, ele gosta de organização. Por isso que é tão bom você ter um ciclo de estudo, uma rotina de vida, momento de estudar, momento de revisar, momento de fazer questão, analisar os erros. Essa organização, ela é fundamental. Mas, de novo, ah, Tiago, então eu tenho que seguir o ciclo desse jeito? Não. Ah, Tiago, mas então a revisão tem que ser na curva do esquecimento? Não. A revisão, então, eu tenho que fazer sempre antes do estudo? Não. Ah, mas o que eu faço? Como que funciona para você? Como que você pode organizar isso na sua rotina de vida, que você vai conseguir ter qualidade de vida, qualidade mental, dormir bem, descansar, atividade física. Na hora de sentar para estudar, você olhar e falar, cara, faz sentido para mim estudar primeiro essa matéria, aí eu faço uma revisão, aí depois eu resolvo questão, depois eu faço outra. Qual é o, para você, organiza, está tudo certo. O teu cérebro precisa dessa organização. Você vê, de novo, não é método, é princípio. E o U, que é o que, aí é o que destrói todo método de alguém. Unicidade. Qual que é a unicidade? Tem que ser algo único. Por isso que não existe método de estudo que vai funcionar para todo mundo. E por isso que o meu curso inteiro, em nenhum momento eu ensino método, eu falo, faça assim. Eu falo, ó, faça um ciclo de estudo, segue esses princípios e crie o seu. Eu não entrego o ciclo de estudo pronto. Por quê? Porque é idiotice, é burrice. Todo método engessado é método burro. O meu método, se eu posso falar que é método, não é método. O que eu ensino é, eu vou te ensinar o manual do cérebro. Eu vou te ensinar o que ninguém te ensinou até hoje. Como que o teu cérebro funciona. É aquilo, dirigir um carro. Tem método para dirigir carro? Não. Tem princípios. Olha só como tem princípio. Você, um carro manual, para trocar de primeira para segunda, para terceira, você pisa na embreagem, troca. Mas você não consegue trocar sem pisar na embreagem? Você nunca tentou fazer isso? Nunca tentou. Nunca tentou? Você consegue? Você consegue. Se estiver na velocidade, você... Se você acelerar na rotação certa, você chegar em uma rotação, tirar o pé do acelerador um pouco, você consegue trocar de embreagem, de marcha, quase tão macio. Nossa. Sem apertar a embreagem. É outro método. Por quê? O que está por trás da embreagem? É uma rotação alta, que na hora que chega naquela rotação, você aperta, você libera a caixa de câmbio, ela consegue engrenar. Mas, entendendo o princípio, vai ter o mesmo momento na aceleração que você consegue fazer esse movimento sem forçar o câmbio. Então, se você quiser, você também consegue. Isso é o princípio. Então, você vai dirigir um carro, não tem que ter um método XYZ. Para dirigir um carro, você tem que sempre olhar primeiro para o retrovisor esquerdo, que eu me ensino na autoescola. Primeiro, olha para o retrovisor esquerdo, olha para cá, olha para a direita. Tem que ser assim? Não. Isso nem faz. É natural, né? É natural. E cada um faz de um jeito. Cada um dirige de um jeito, cada um segura o volante de um jeito, cada um troca a marcha em uma rotação específica. Por quê? Porque são princípios. Quando você entende o princípio de dirigir um carro, eu tenho que estar sempre atento às laterais, atrás, à dirigibilidade, à rotação, à velocidade. É princípio. Você não está mais preocupado com o método. Você entendeu o funcionamento do carro. Se eu entendo como ele funciona, eu ajusto para o que eu prefiro. O estudo tem que ser isso, cara, porque cada cérebro é único. Nunca, nunca e nunca. Se eu traçar um método, ele vai funcionar para mim, para você e para você e a gente vai ter a mesma performance. Nunca. Às vezes o método mais maluco que você usa, como por exemplo, tem gente que usa mapa mental e, cara, se dá super bem. Se eu for usar só por mapa mental, eu estava estudando até hoje. Não ia passar nunca. Não funciona para mim. E eu testei, eu fiz várias vezes e usei durante meses para, eu queria testar e, mesmo assim, não me adaptei. Ah, então quer dizer que ele é ruim? Não, ele é excelente para pessoas que têm o cérebro adaptado e desenvolvido para esse tipo de habilidade. Então, princípio vem antes de método. O princípio é a base de tudo. Quando você entende o princípio de alguma coisa, cara, o princípio é simples. Eu falei que eu estou tirando piloto privado, né? Mesma coisa. Ah, para voar, o meu irmão brinca. Ele fala assim, ó, termina porque as aulas de piloto privado é que nem autoescola. Eles te ensinam tudo engessadinho, porque é uma escola. Ela faz isso por segurança, inclusive eu entendo isso. Ela tem que ensinar centenas de pessoas, num tempo, igual todo mundo, para passar em uma prova, que é a prova da ANAC, para a pessoa poder receber a carteira. Então, eles criam um método engessado que todo mundo segue. O que acontece? Infelizmente, que é o que o meu irmão fala, a maioria sai de lá e não sabe voar de verdade. É que nem sai da autoescola e não sabe dirigir de verdade. É a mesma coisa. Agora, o meu irmão fala, cara, faz a aula que eles estão mandando, ele até brinca. Depois que você terminar, aí você vai vir voar comigo, eu vou te ensinar a aula de verdade. Mas como eu cresci na mão da aviação, eu já consigo entender muito mais do avião do que uma pessoa que foi lá tirar curso piloto privado, nunca teve avião na vida, nunca voou. Por quê? Eu entendo o princípio. Quando você começa a entender o princípio da aerodinâmica, princípio de, cara, por que o avião faz isso? Por que o avião faz aquilo? Por que eu tenho que fazer isso nesse determinado momento ou não? Por que eu tenho que mudar a velocidade, aumentar a rotação? Por que na hora de pousar eu tenho que fazer isso, assado, assim, assado? Quando você entende o porquê, você não fica mais preso no método. Você simplesmente começa a fazer natural de forma que seja bom para você. Então esse é o ponto. Esqueça o método de estudo, de verdade. E eu acho que eu sou o único da internet que falo isso. Esquece método de estudo. Esquece técnica de estudo. E aprenda princípios do cérebro. É o manual do cérebro para ele aprender. Aprenda a aprender para você nunca mais depender de método, de ferramenta, de ninguém. O que eu ensino meus alunos é isso. Eu falo, se você fizer o meu curso, inclusive essa é a minha promessa, se você fizer o meu curso, aplicar tudo o que eu te ensino, provar para mim que você aplicou tudo o que eu te ensino, de verdade. E em cinco minutos eu sei dizer se você aplicou ou não. E você não transformar o seu estudo assim da água para o vinho, eu devolvo duas vezes o seu investimento. É risco zero para você, porque eu não vou te ensinar método. Eu vou te ensinar como o seu cérebro funciona.